Muitas pessoas se vacinaram hoje em Rio Preto contra a febre amarela em um posto móvel montado pela Secretaria de Saúde do município em uma escola estadual no centro da cidade. A ação foi feita depois que um macaco foi encontrado morto na calçada do colégio na sexta-feira passada. Muitas pessoas procuraram o posto de vacinação montado na escola estadual Cardial Leme no centro de Rio Preto. Tomar vacina para prevenir, né? É bem melhor, né? Nós resolvemos tomar a vacina, aproveitamos que está a campanha para prevenir. O posto foi montado no local pela Secretaria de Saúde depois que um macaco foi encontrado morto na calçada da escola na última sexta-feira. Amostras do animal foram coletadas e enviadas para exames que irão comprovar se ele estava contaminado com a febre amarela. Nesta quarta-feira, alunos que ainda não receberam a vacina contra a doença deverão ser imunizados mediante autorização dos pais. Somente este ano, já foram encontrados 16 macacos mortos em Rio Preto. Um deles foi confirmada a infecção pela doença. Lembrando que a vacina é distribuída em todos os postos de saúde da cidade de Rio Preto.